O atacante Guilherme Pires já marcou o gol pelo profissional na Copa Verde contra o Rio Branco de Venda Nova. Assim, o jovem jogador é uma das esperanças do time na Copa São Paulo. Com 19 anos e mesmo com convocações no time principal, Guilherme Pires sabe da importância da Copinha. Considero sim que a Copa São Paulo é uma grande vitrine para nós que estamos buscando o sonho de virar jogador profissional. E acredito que a nossa preparação está sendo muito boa para a gente chegar lá e fazer uma boa campanha. Peça importante no atual elenco sub-20 do Vila Nova, Guilherme Pires relembra sua caminhada até chegar ao Clube Colorado. Eu passei pelas escolinhas lá de Brasília, São Sebastião. Trabalhei um pouco no cruzeiro do Jardim Botânico. De lá eu fui para o PSTC Londrina. Aí eu joguei dois anos no Campeonato Paranaense. Aí do Campeonato Paranaense eu fui para Curitiba. De lá que minha carreira começou. Eu saí do Curitiba, fui para o Cruzeiro. Aí no Cruzeiro também não deu certo. Aí eu vim parar aqui no Vila e graças a Deus está tudo dando certo na minha vida. Prestes a estrear contra o Aquidauanense na Copa São Paulo, Guilherme Pires também avalia o que considera como o ponto forte do Vila Nova. O nosso ponto forte é o coletivo. A gente também tem jogado com muita raça. Acredito que o Cássio tem trabalhado bastante essa parte do pós-perda, perdeu pressiona. E também a posse, que é a nossa posse e o nosso ataque também, que é muito forte e muito rápido também. Por fim, o atacante colorado destaca o estilo de jogo do Vila Nova. E segundo Guilherme Pires, o torcedor pode esperar um time com personalidade. A gente tenta impor o nosso ritmo desde o início, que é importante a gente fazer aquela marcação mais alta. Dependendo do jogo, a gente vai abaixando e vai fechando as linhas.